Pois esta noite, quero dormir em teus braços, amor da minha vida Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso, por você não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem se despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida pra mim chegarás o fim Antes de tudo, quero fazer um pedido Me abrace agora, mesmo que esteja fingindo Pois esta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Já me contaram que você quer ir embora E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso, por você não brigarei Eu só lhe peço, não vá sem se despedir Durante o dia tudo pra mim era festa Muito feliz, mas um ano completei E o presente mais triste da minha vida Foi o desprezo que de você ganhei A traição, presente de aniversário Sem ter piedade você preparou pra mim Quando te ver virando lá na esquina Tudo na vida pra mim chegarás o fim Antes de tudo, quero fazer um pedido Me abrace agora, mesmo que esteja fingindo Pois esta noite, quero dormir em teus braços E pedirei pra Deus me matar dormindo Depois de tudo isso, eu continuo querendo dormir em teus braços